Bom dia, vamos para a leitura do nosso livro Minutos de Sabedoria, na página 219. Vamos lá? Logo que o sol despontar no horizonte, saúde o compensamento de louvor ao Pai e Criador, levantando-se também e iniciando o seu trabalho. Mantenha firme em sua mente o desejo de ajudar a todos e de cumprir com perfeição todas as suas obrigações e, assim, poderá deitar-se, ao finalizar o dia, com a consciência feliz por haver cumprido o seu dever. Bom dia, muita paz e muita luz a todos. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Legenda por Sônia Ruberti